Essa infotos de 2012 está no seu segundo ano. Muitas questões que estavam em discussão em 2011, na exposição do ano passado, tiveram outros desdobramentos, novos encaminhamentos no ano de 2012. Então a exposição acaba sendo um retrato do processo legislativo. Foi um processo demorado de buscar essas imagens no acervo. Um acervo, vale dizer, foram produzidas mais de 325 mil fotos, das quais foram adidas no acervo cerca de 120 mil. Foram três meses de trabalho para contemplar todos esses nossos objetivos com a exposição, mas está aí, acredito que é um retrato do que acontece na casa. E essa imagem é uma imagem muito icônica, muito frequente de acontecer, que os senadores acabam tendo muitas conversas ao pé do ouvido. E dá para ver aqui na foto a relação entre os senadores e o pessoal que vem para a galeria assistir às votações. Nós mudamos essa foto porque é o momento da abertura da cultura, que é essa foto que tem movimento, que tem informação, discussão, conforme acontece sempre dentro do plenário do Senado. E é um olhar diferente para o nosso trabalho. A gente está sempre correndo nos corredores, dando parecer, fazendo discursos, defendendo teses. E tem sempre um olhar diferente registrando isso. Quando a gente dá uma olhada aqui nessa exposição, a gente vê um pouco a vida, o que foi o ano de 2012, do ponto de vista do trabalho dos senadores. E eu fico, como senador, como um dos 81 senadores e senadoras, agradecido. E é um trabalho bem profissional. Vale a pena a exposição.